Música Carlos Guilherme Mota diz nessa obra recente dele que a nossa história não passa de uma sucessão de contra-revoluções preventivas. O que o senhor acha disso? Isso aconteceu também no século XX? De certa maneira ele tem razão, quer dizer, foi um século pontuado por esse tipo de interrupção, vamos dizer, do processo democrático, representativo, liberal, que foi um modelo que em outros países aconteceu de uma maneira mais sem interrupções. No caso do Brasil, vamos dizer, entre 30 e 90 você teve mais períodos de exceção, teve a ditadura do Vargas, depois teve a ditadura militar, entre essas ditaduras tiveram várias tentativas de golpe. Então, na verdade, sempre foi um período de muita turbulência política. Cada vez que a população marginalizada ou espoliada tenta fazer, articular algum projeto de reforma, de renovação, de independência, de montagem de uma república decente, veio uma contra-revolução preventiva e abafa. Desde 1817, por exemplo, quando houve uma grande insurreição no Nordeste, antes da independência ainda, e uma série de projetos, o jovem Frei Caneca já estava lá. Em suma, revolucionários, o Antônio Carlos, irmão do Zé Bonifácio, queriam montar uma república moderna já, na época da Revolução Francesa. Então, vem uma contra-revolução preventiva, o poder conservador é muito forte nesse país, esse país tem uma tradição histórica de conservadorismo muito pesada. E vem até hoje, por que o presidente Lula tem tanta dificuldade com a reforma política? Por que não acontece a reforma política para valer? Para montarmos uma república de cidadãos modernos dentro de um quadro democrático. Essa é a ideia. Bom, a gente vai encerrar, por enquanto, essa primeira etapa da transmissão participativa, que é na recepção dos convidados, aqui no restaurante executivo da TV Cultura. Estamos indo para o estúdio. Uma outra pergunta apontada na internet tem a ver com isso. As pessoas perguntam, a história do Brasil é contada distorcidamente ao povo, na escola? Bom, em primeiro lugar, se você entra com o tema da escola, eu acho que tem que dizer que essa escola... Primeiro, houve um problema até quantitativo. Em 1970, nós éramos 90 milhões de habitantes, mais ou menos. Hoje, nós somos 180... Dobrou. Em três, quatro décadas, dobrou. Eu acho que há uma coisa que nós temos que ser mais complacentes, mas não muito, com os governos, o atual e os anteriores, porque você tem que pegar uma... Educar uma massa ou um país que dobrou sua população em 40 anos é para profissional. Como diria Antônio Carlos Jobim, o Brasil não é para amadores, é para profissionais. Eu acho que isso tem a primeira coisa. Segunda coisa, os professores são muito maltratados e mal formados também. Ótima pergunta, formulada na enquete, a vencedora, foi se o senhor é a favor do sistema de cotas universitárias? Não, eu não sou a favor do sistema de cotas e tenho vários amigos negros que também não são. E eles se sentem ou se sentiriam discriminados. Há 51% de negros na sociedade brasileira, pelo menos, né, agora. E eu acho que de duas, uma, ou vão fazer uma luta para valer, como fazem nos Estados Unidos e em outros países, as chamadas minorias que em países como os nossos são maiorias, ou então também a tal da reforma universitária e a reformulação da escola pública deve vir para criar espaços que não sejam por cotas que são, na minha perspectiva, discriminatórias. Outra pergunta é se ainda há espaço para o pensamento radical. Eu acho que o pensamento radical, depende do que se entenda por radical. Existe o pensamento radical de classe média, existe o pensamento radical, não vou falar da direita, porque há uma direita radical que hoje está muito suavizada, mas o capitalismo brabo está aí, esse jogo bruto está sob, nesses jardins, na vida. O menor interesse que seja mexido, há um radicalismo da direita que é fortíssimo. Agora, eu acho que a pergunta se volta mais para o radical, se existe um pensamento radical à esquerda, eu colocaria a necessidade de se conhecer melhor, se estudar melhor a história do pensamento radical neste país. Você tem um pensamento radical de Florestan Fernandes. Se eu tivesse que formar pessoas, o que fazer, simplesmente eu iria por um pensamento radical da obra de Florestan Fernandes. Por exemplo, a questão do negro, a integração do negro à sociedade de classe, a revolução burguesa no Brasil, todos os seus livros sobre sociologia numa era de revoluções. Temos que ler os nossos clássicos, nós temos grandes clássicos que, aliás, são conhecidos em outros países, são traduzidos. A gente volta na semana que vem, segunda-feira, a partir das cinco e meia da tarde. Até lá, obrigada pela participação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho